Dizem-nos, uma nova rede social diz que a sua base de utilizadores aumentou 47% em cada um dos meses do ano passado. O número de utilizadores no dia 1 de janeiro do ano passado era de 50 mil. Portanto, ela aumentou 47% e o número inicial em 1 de janeiro era 50 mil utilizadores. Qual das pressões abaixo indica o número total de novos utilizadores, em milhares, vou solunhar aqui em milhares, que foram adicionados até ao mês n do ano passado. Ou seja, para cada n maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12. Então, uma destas pressões indica o número total de novos utilizadores até ao mês n. Vejam se conseguem resolver este problema e perceber qual é a resposta correta. Parem o vídeo neste momento e façam as vossas contas. Muito bem, então nós, para resolvermos este problema, vamos criar aqui uma espécie de tabela. Vamos escrever aqui mês. Este é o mês em que estamos. Aqui vamos colocar, digamos, o número inicial de utilizadores neste mês. Depois vamos ver quantos utilizadores é que vamos ter novos este mês. E, finalmente, o número final de utilizadores neste mês. Então, no primeiro mês, vamos supor aqui que temos o primeiro mês. O primeiro mês, bem, é janeiro. No primeiro mês, vamos ter 50 mil utilizadores inicialmente. Atenção que estamos a fazer isto em milhares. Portanto, temos aqui 50 milhares de utilizadores. Depois, quantos é que vamos ter novos? Bem, se aumentou 47%, vamos ter 50 vezes. E agora vou multiplicar aqui por 0,47, que corresponde aos 47%. No final, quantos utilizadores é que vamos ter? Vamos ter 50 vezes 1,47. Bom, e se quiserem pensar porquê que isto faz sentido, pensem assim. Bom, aqui tem 50 e é a mesma coisa que 50 vezes 1. Portanto, eu vou somar os utilizadores iniciais mais os novos. Ou seja, soma estas duas quantidades. Bem, se eu pusesse aqui o 50 em evidência, isto iria ficar 50 vezes 1 mais 0,47, que é a mesma coisa que 1,47. Portanto, aqui temos o número de utilizadores no final do mês de janeiro. Vamos agora ver o que é que acontece no segundo mês. Então, no mês 2, inicialmente, vamos ter tantos quanto tínhamos aqui no final do mês 1. Ou seja, 50, vou escrever aqui, 50 vezes 1,47. Depois, quantos é que vamos ter novos? Bem, temos de multiplicar isto tudo de novo por esta porcentagem. Ou seja, por 47%. Vamos ficar com 50 vezes 1,47 e agora multiplicamos aqui por 0,47 de novo. E agora, quanto é que vamos ter aqui no final? Bem, vamos ter 50 vezes 1,47. Reparem, no final vamos ter todos estes mais todos estes. Reparem que 50 vezes 1,47 está aqui e está aqui. E depois, de forma semelhante àquilo que fizemos aqui, nós podemos multiplicar isto por 1,47. Que, no fundo, corresponde a pensar isto vezes 1 e a colocar toda esta parte aqui em evidência. E reparem que 1,47 vezes 1,47 é a mesma coisa que eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui porque posso pôr simplesmente 1,47 ao quadrado. Vou colocar aqui este ao quadrado. Bom, e já começamos a ver aqui um certo padrão. Mas vamos ainda fazer mais um. Vamos aqui ao mês de 3. No mês de 3, inicialmente, vamos ter toda esta quantidade. 50 vezes 1,47, tudo ao quadrado. Depois, novos, vai ser este valor. Ou seja, 50 vezes 1,47, tudo ao quadrado. Mas agora vamos multiplicar de novo por esta porcentagem. Ou seja, multiplicamos por 0,47. Bom, e aqui no final, quanto é que vamos ter? Isto aqui pode ser visto como isto tudo vezes 1. Portanto, eu ao somar este com este, coloco toda esta parte aqui em evidência. E vai ficar 50 vezes, vezes o quê? Vezes 1,47. Bom, e aqui estava ao quadrado. Aqui estava ao quadrado, aqui estava ao quadrado. E eu posso pôr aqui um quadrado. E depois multiplico tudo, bem, multiplico tudo por 1,47. Bom, na verdade, este 1,47 pode-se juntar aqui a estes dois. E eu vou apagar isto, vou corrigir aqui isto. E em vez de colocar aqui um quadrado, vou colocar aqui um cubo. Muito bem, aqui agora já temos claramente um padrão. Vamos ver o que é que acontece no mês N, para um N genérico. Ou seja, vamos ver o que é que acontece aqui num certo mês N. Bom, reparem que aqui tínhamos uma certa potência aqui aumentando. Aqui no mês 3, temos 1,47 ao quadrado. No mês 2, temos 1,47 no fundo elevado a 1. No fundo, podemos ver isto tudo como sendo qualquer coisa elevada a 1. E aqui tínhamos 1. Bem, isto na verdade também é 1,47 elevado a 0. Então, mês 1 aqui expoente 0. Mês 2 expoente 1. Mês 3 expoente 2. Quer dizer que no mês N, vamos ter o quê? Vamos ter 50 vezes, e aqui vamos colocar 1,47. Bem, 1,47, reparem, elevado a N menos 1. Reparem que aqui no mês, o mês é sempre uma unidade acima do expoente que aparece aqui. Portanto, se aqui aparece N, ali vai aparecer N menos 1. Quantos novos utilizadores é que nós temos no mês N, para um mês N genérico? Vamos ter os 50 vezes, ou seja, toda esta quantidade, vezes 1,47, tudo elevado a N menos 1. E agora vamos multiplicar aqui por este 47%. Ou seja, vamos multiplicar por 0,47. Muito bem, e agora quanto é que vamos ter no final do mês N, para um N genérico? Vamos ter 50 vezes 1,47. E agora, bom, se somarmos estes dois, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Iria aparecer aqui 1,47 a multiplicar, que nós vamos colocar aqui no expoente. Reparem que também podemos ver aqui o padrão. Reparem, no mês 1, tínhamos aqui uma potência 1 de 1,47. no mês 2, temos uma potência 2 no mês 3, uma potência 3. Portanto, aqui, naturalmente, vamos ter uma potência N. E agora vamos tentar perceber e responder aqui esta questão. Qual das pressões abaixo indica o número total de novos utilizadores que foram adicionados até ao mês N? Muito bem, há várias formas de pensar isto, mas vamos tentar fazer aqui o cálculo e depois ver se há alguma destas. Então, uma das formas de pensar é pensar assim. Ok, este valor que aqui está, este valor aqui, vai ser o número total de utilizadores no final do mês N. Por outro lado, quantos utilizadores é que estavam no início? Estavam 50. Bem, 50 mil, atenção. Portanto, quantos novos utilizadores foram adicionados até ao mês N? Até ao final do mês N? Bom, foram adicionados todos estes menos os 50 iniciais. Vamos escrever isso aqui. Portanto, até ao final do mês N, vamos ter quantos mais utilizadores? Vamos ter 50 vezes 1,47, tudo elevado a N, que é esta quantidade aqui, menos os 50 mil que nós tínhamos no início. E agora, será que alguma destas opções é esta? Hum, não. Esta aqui é parecida, reparem. Se tivesse aqui menos 50, estaria correto. Mas não, não é esta. Por outro lado, também parece que nenhuma destas é fácil de manipular de forma a obter esta expressão aqui. Na verdade, há outra forma de pensar. Outra forma de pensar é somar, literalmente, somar aqui os novos utilizadores em cada um dos meses até ao mês N. Ou seja, nós queremos somar aqui todas estas parcelas. Queremos somar todas estas parcelas. Reparem, vamos somar este, com este, com este. Depois somamos por aí adiante até ao N ézinho mês. Para somar tudo isto, bom, nós observamos, começamos por observar que reparem que aqui existe um 50, 50, 50, 50. Aqui existe um 0,47, 0,47, 0,47 por aí adiante. Então, nós podemos colocar estes dois aqui em evidência. Então, temos 0,47, 0,47, 0,47, vezes este 50 que aparece aqui. Portanto, estamos a colocar em evidência. E depois, bom, e agora colocamos aqui um parênteses. E, portanto, isto, toda esta soma vai ser toda esta quantidade, toda esta quantidade vezes 1, que corresponde aqui à primeira parcela. Depois vai ser isto vezes isto, que já aqui está, vezes 1,47, que corresponde aqui à segunda parcela. Portanto, colocámos este 1,47. Depois, mais. Aqui fica este vezes este, que já está aqui a multiplicar. Depois, vezes este ao quadrado. 1,47 ao quadrado. Depois, por aí adiante, por aí adiante, nós vamos colocar aqui também umas reticências, até chegarmos aqui a este. E este aqui vai ser 1,47, 1,47, tudo elevado a n, menos 1. E agora fechamos o nosso parênteses. Esta aqui também é uma expressão que indica o número total de novos utilizadores que foram adicionados até ao mês n. Vamos ver se há alguma destas. Sim, é exatamente esta. Reparem, 0,47, 0,47, vezes 50, vezes toda esta soma que aqui aparece. Portanto, esta aqui é a resposta correta. É a resposta que nós andávamos à procura. E já está.